Olá, seja bem-vindo. Se você já assistiu as nossas videoaulas sobre ética na filosofia grega clássica e ética medieval, está se preparando para fazer aquela prova do ENEM ou do vestibular das universidades públicas, nesta nossa videoaula nós vamos responder algumas questões sobre o tema já estudado. Se você ainda não viu as nossas videoaulas, volta lá, assista, reveja o conteúdo e venha com a gente então responder aí algumas questões sobre a ética antiga e a ética na Idade Média. Vamos para a primeira questão. Em um importante trecho da sua obra Metafísica, Aristóteles se refere a Sócrates nos seguintes termos. Sócrates ocupava-se de questões éticas e não da natureza na sua totalidade, mas buscava o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. Esse é um trecho do Aristóteles escrito na sua obra Metafísica. Com base na filosofia de Sócrates e no trecho sobre citado, assinale a alternativa correta. Letra A. Sendo a alma a sede da virtude, ela está universalmente ao alcance de qualquer ser humano que esteja disposto à real definição das coisas no intelecto. Letra B. Sócrates era, na verdade, um filósofo da natureza. Para ele, a investigação filosófica é a busca pela arqué, pelo princípio supremo do cosmos. Por isso, o método socrático era idêntico aos utilizados pelos filósofos que o antecederam, pré-socráticos. Letra C. O método socrático era empregado simplesmente para ridicularizar os homens. Para Sócrates, conceitos universais são inatingíveis, por isso as definições são sempre relativas e subjetivas. D. Sócrates desejava melhorar os seus cidadãos por meio da investigação filosófica. Para ele, isso implica não buscar o que é, mas aperfeiçoar o que parece ser. Por isso, o fundamento da vida moral é, em última instância, o egoísmo, ou seja, o que é o bem para o indivíduo num dado momento de sua existência. E letra E. Sócrates se concentrou nas questões morais, afirmando que a coisa mais importante é o bem, que é julgado conforme o que se satisfaz a cada pessoa. E aí, qual a alternativa correta aqui acerca da perspectiva ética em Sócrates? Resposta certa é letra A. Sendo a alma a sede da virtude, ela está universalmente ao alcance de qualquer ser humano que esteja disposto à real definição das coisas no intelecto. Vale lembrar que, para Sócrates, o conhecimento intelectual e a ação moral não se diferenciam. Aquilo que eu conheço serve para orientar o modo como eu ajo. Filosofar, para Sócrates, é agir de maneira virtuosa. E se você observar bem, todas as outras alternativas são negadas lá no texto de Aristóteles. Quando diz que, letra B, que diz que Sócrates era um filósofo da natureza, no enunciado nós temos que Sócrates se ocupava das questões éticas e não da natureza em sua totalidade. Esse, sim, era um tema lá dos filósofos chamados de pré-socráticos, como aparece aí no final do enunciado. O método de Sócrates era empregado simplesmente para ridicularizar os homens? E conceitos universais são inatingíveis? Não. Sócrates, de fato, iniciava o seu método com a chamada ironia, que consistia em ridicularizar, claro, o seu opositor, mas a finalidade disso era promover nele o aperfeiçoamento, a busca pelo conhecimento. E dizer que os conceitos universais são inatingíveis também é negado pelo enunciado, que diz que Sócrates buscava o universal no âmbito das questões éticas. D. Sócrates desejava melhorar os seus cidadãos por meio da investigação filosófica. Para ele, isso implica buscar o que é, não o que é, mas o que parece ser. Também é falso, porque para Sócrates o importante era a busca do conhecimento do que são as coisas de fato. Daí a rivalidade de Sócrates com os chamados sofistas, que relativizavam o conhecimento, enquanto Sócrates não buscava o conhecimento real das coisas. E letra E. Sócrates se concentrou nas questões morais, afirmando que a coisa mais importante é o bem, que é julgado sempre a partir da satisfação de cada um. Também não, já que, como diz o enunciado, Sócrates buscava o universal no âmbito dessas questões, ou seja, não todas as questões éticas. Se é universal, aquilo que é ético não tem validade somente para uma pessoa, mas aquilo que tem validade universal. Por isso que, como diz a letra A, se todo ser humano é dotado de alma, e a alma é a sede da virtude, qualquer um pode alcançar a virtude, a ética, desde que esteja disposto a realizá-la. Então, a alternativa correta é a letra A. Segunda questão. Sócrates foi considerado um dos principais filósofos da Antiguidade Clássica. Ao propor uma reflexão sobre o problema da consciência, levou às últimas consequências a preocupação antropológica que havia se iniciado com os sofistas. Uma das principais contribuições de Sócrates foi o desenvolvimento da categoria consciência, que está associada à concepção que possuía de que o ser humano era dotado de uma alma racional, na qual estavam depositadas verdades eternas, e que o conhecimento dessas verdades era imprescindível para o desenvolvimento de uma vida ética. Depois de Sócrates, as preocupações sobre a natureza da alma e sobre a ética jamais abandonaram a filosofia. Sobre esse tema, assinale, então, a alternativa correta. A. Platão era relativista do ponto de vista ético. Considerava que, embora as virtudes e os valores fossem paradigmas existentes no mundo das ideias, sua realização seria particular e determinada pelas circunstâncias. B. As virtudes para Platão não estavam associadas à natureza das almas. Todos os homens possuem a mesma natureza racional e suas almas são iguais, sendo desejável, portanto, que desenvolvam as mesmas virtudes. C. Sócrates concordava com os sofistas, quando afirmavam que o homem era a medida de todas as coisas, sendo esse aforismo um dos principais postulados de sua ética. D. Para Platão, um dos mais importantes discípulos de Sócrates desenvolveu uma metáfora de uma alma tripartite, segundo a qual a alma seria semelhante ao condutor da briga de dois cavalos, sendo que um deles seria altivo e elevado e o outro atarracado e indolente. E letra E. Sócrates desenvolveu uma ética relativista, defendendo que os valores não podem ser considerados absolutos e estão relacionados aos consensos existentes em cada contexto histórico, devendo ser considerados válidos na medida em que possuem alguma utilidade prática. Platão, um dos mais importantes discípulos de Sócrates. Bom, para o desenvolvimento e para a resposta dessa questão, é necessário um pouquinho mais de conhecimento sobre Platão e sobre Sócrates do que aquilo que está no enunciado da questão. Primeiro, como diz a letra A, Platão nunca foi relativista do ponto de vista ético. O que significa ser relativista do ponto de vista ético? Dizer que não tem uma referência objetiva do bem que a gente possa usar para dizer o que é ético ou não. Platão parte da ideia de que existe um conhecimento, uma ideia do bem, de onde vêm todas as outras ideias, e ela deve orientar a nossa ação prática. Esse valor do bem é absoluto e não relativo. As virtudes para Platão não estão associadas à natureza da alma. Essa também está errada. Eu vou já explicar aí, quando for explicar, a resposta correta, que é a letra D. Sócrates concordava com os sofistas, dizendo como é a medida de todas as coisas, de forma alguma. Pelo contrário, Sócrates relativizava, ou melhor, rivalizava com os sofistas, justamente por conta do seu relativismo, tanto epistemológico quanto relativismo moral. e Sócrates desenvolveu uma ética relativista. Acabei de dizer que não justamente era o aspecto que ele se opunha aos sofistas, já que para Sócrates os valores deveriam sim ser considerados absolutos. E a resposta correta aí, Platão, que foi um dos mais importantes discípulos de Sócrates, eu diria até que o mais importante, se tornou o mais conhecido, a filosofia ocidental devedora até o século XIX da filosofia platônica, para o bem ou para o mal. E ele desenvolveu uma metáfora da alma tripartite. Ele dizia que a alma possuía três partes. A parte concupiscível, a parte irascível e a parte racional. E as pessoas deveriam desenvolver suas habilidades e suas virtudes de acordo com a qualidade da alma, que lhe fosse mais própria. E a cidade, inclusive isso vai para o campo político de Platão, que a cidade deveria estar organizada de acordo com a alma de cada um. A alma concupiscível seria aqueles que deveriam se voltar para o trabalho mais sensível, mais material. A parte econômica da cidade, da polis. Aqueles que têm a alma irascível deveriam voltar-se mais para a proteção, já que o que se espera de um guerreiro, por exemplo, é que ele desenvolva a irascibilidade, a capacidade de se irar. E aqueles que têm a alma racional, que seria o filósofo para Platão, deveria governar a cidade. E aqui, ele seria considerado o condutor de uma briga de dois cavalos. Quais seriam esses dois cavalos? O corpo e a alma. A alma que seria ativa e elevada, e o corpo seria, então, atarruncada e idolente. E, para Platão, o indivíduo que age moralmente deveria, então, lidar com essa dupla realidade. Então, resposta certa, letra D. Terceira. Ora, nós chamamos aquilo que deve ser buscado por si mesmo mais absoluto do que aquilo que merece ser buscado com vistas em outra coisa. E aquilo que nunca é desejável no interesse de outra coisa, mais absoluto do que as coisas desejáveis, tanto em si mesma como no interesse de uma terceira. Por isso, chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de uma outra coisa. Um texto também do Aristóteles na obra ética Anicômagos. De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a ética de Aristóteles, assinale a alternativa correta. Segundo Aristóteles, para sermos felizes é suficiente sermos virtuosos. Para Aristóteles, o prazer não é um bem desejado por si mesmo, tampouco é um bem desejado no interesse de outra coisa. Para Aristóteles, as virtudes não contam entre os bens desejados por si mesmos. Letra D. A felicidade é, para Aristóteles, sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de uma outra coisa. E letra E. De acordo com Aristóteles, para sermos felizes não é necessário sermos virtuosos. A resposta aqui, segundo a ética aristotélica, é a letra D. Então, isso está em pleno acordo com a concepção teleológica de Aristóteles, de que a felicidade é o fim, a que tem de todas as nossas ações. Por isso que ele compara lá, uma coisa absoluta, aquilo que não é desejável em função de uma outra coisa. Para Aristóteles, no campo dos bens que o ser humano busca, o mais absoluto seria justamente a felicidade. Por quê? Porque ninguém deseja a felicidade em vias, em função de uma outra coisa. Pelo contrário, buscamos as outras coisas em função da felicidade. Por isso que, para Aristóteles, esse seria o fim mais desejado, o fim último e o bem maior, o mais absoluto dos bens desejados pelo ser humano. Felicidade é o fim que tem de todas as nossas ações. Por isso, ela é o objeto da ética. E, para Aristóteles, é suficiente sermos virtuosos? Não, é mais do que suficiente, é necessário. É suficiente e necessário sermos virtuosos, no contrário da letra A. A letra B. Embora, para Aristóteles, o prazer não seja um fim em si mesmo, porque a gente deseja o prazer em vista da felicidade, o que está errado é o final do enunciado, porque o prazer é desejado em vistas da felicidade. E, para Aristóteles, as virtudes não contam entre os bens desejados, não, pelo contrário, porque é necessário ser virtuoso para poder ser feliz. Daí a necessidade da ética. E, de acordo com Aristóteles, para sermos felizes, não é necessário sermos virtuosos, o oposto também da letra A. Não só é suficiente, como também é necessário. Nós continuamos falando sobre algumas questões de ética antiga e medieval na nossa próxima videoaula. E, de acordo com a primeira coisa, Obrigado.